O motorista acordou bem depois, extremamente machucado. Eu lembro de eu acordar no gol, todo entubado, nariz quebrado, língua... Deu cerca de 40 pontos na minha língua. Fiz duas cirurgias no nariz, pulmão, estourou meu pulmão, tive que treinar o pulmão. Traumatismo caromiano grave, fiquei cinco dias em coma, aí acordei no gol nessa situação. Uma tentativa de latrocínio. A corrida era para pegar os passageiros aqui, na porta de uma casa de dança, e levar para a região do Maísa, em Trindade. Ou seja, sair aqui da região de Aparecida, atravessar boa parte de Goiânia e sair lá em Trindade. O motorista ficou meio assim, mas como viu que era saindo ali de uma casa de dança, ele veio. Mal sabia ele que os passageiros não estavam nesta casa de dança. Os três estavam em uma boate aqui perto também, na região. Só que eles não chamaram da porta da boate, porque ali costuma dar confusão, costuma dar uma galera que não é muito legal, entre aspas. Se fosse da porta da boate, o motorista não viria. Mas como estava na porta da casa de dança, pensou, talvez até um pessoal mais velho e tal, saiu para dançar, esse pessoal que sai para curtir somente a dança, é tranquilo. Ele resolveu fazer a corrida. E resolvendo fazer essa corrida, ele quase morreu. Aí falaram boa noite, e eu cumprimentei eles, entraram duas pessoas dentro do carro, os dois primeiros que foram presos, e dali para frente eu não lembro de mais nada. Quando já ia chegando próximo da região do setor Maísa, região leste de Trindade, também conhecido como Trindade 2, um dos menores que estava no veículo puxa o freio de mão. O carro de imediato dá aquela freada, ele para. Quando o carro para, o outro menor já dá o mata-leão e começa a enforcar o motorista. O outro que havia puxado o freio de mão, começa a dar muitos socos, todos dois. Vários socos no rosto do motorista até ele desfalecer. Como se não bastasse, eles passam da região do setor Maísa, e vem aqui, ó, 22 quilômetros de distância do local onde eles pegaram o motorista até esta região aqui, o setor Soares, em Trindade. Eles param o veículo, e aí na tentativa ali de encobrir o crime, eles, além de agredir bastante o motorista como haviam feito, ainda pegam um bloco de concreto e batem na cabeça dele por várias vezes. Quando eles acham que o motorista está morto, eles abandonam o corpo. Inclusive, nessa imagem mostra a roupa que ficou dele, o tênis. Eles abandonam o corpo do motorista. Já o carro, eles levam para outra região. Aqui próximo também, Rodrigo Oliveira vai mostrar para vocês, tem uma região de mata logo ali embaixo. Eles jogam o carro no local, lá, para a tentativa ali de deixar esfriar. E os bandidos resolveram, de posse ali da carteira da vítima, usar os cartões que a vítima tinha para fazer compras. E foi aí que a polícia foi em cima. Pegou o maior, pegou um outro maior que estava com ele, daí foi só questão de tempo para puxar a língua da turma e chegar até os menores de idade. A gente descobriu que a tentativa de latrocínio foi praticada por três adolescentes. Na época, com 17 anos, os quais roubaram, agrediram violentamente essa vítima. Um dos jovens que estava atrás, os adolescentes que estavam atrás, começou a enforcar a vítima, enquanto o outro começou a desferir murro, desceu do carro, pegou pedra e começou a desferir golpes de pedrada na cabeça dessa vítima. O motorista ficou tão machucado, que só pôde ser ouvido pela polícia cerca de um mês depois que tudo aconteceu. A operação ocorreu em conjunto, entre a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos com a Delegacia que apura atos infracionais. Os maiores foram presos e os menores apreendidos. Esses menores são conhecidos na localidade lá pela essa prática contínua de atos infracionais. Os maiores foram presos e os menores apreendidos. Os maiores foram presos e os menores apreendidos.